Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Hoje a gente vai conversar com a professora Adriane Antunes, ela é nutricionista e ela é especialista em microbiologia e segurança dos alimentos. Então a gente vai conversar com a professora sobre exatamente esses tópicos. Professora, obrigada pela entrevista e pela participação. Obrigada Cris e pela oportunidade de falar também. Ótimo. Então professora, até o momento o que a gente sabe é que não há evidências que a contaminação por coronavírus possa se dar, possa ocorrer através dos alimentos. É isso mesmo ou tem alguma coisa já mais atualizada sobre isso? Então, o coronavírus não é um vírus que surgiu agora. Ele mutou. Então a gente está diante de uma mutação de um vírus que já estava aí na natureza, no ambiente, há um certo tempo. Então a partir dessas mutações a gente precisa entender melhor quem é esse vírus, como que ele se propaga e as características que ele adquiriu a partir dessa mutação. Mas o que se sabe dele é que possivelmente ele não seja de veiculação por alimentos. Existem alguns vírus que a gente já conhece e sabe que eles têm uma relação com o alimento, para o alimento ou a água veicular. Então exemplos disso são os vírus da poliomielite, hepatite, o rotavírus também. Então esses a gente já sabe que existe essa veiculação através de alimentos ou água contaminados. Mas o que a gente sabe até o momento do coronavírus é que ele não tem essa característica. Vale lembrar que de qualquer forma o vírus ele não se multiplica no alimento, ele se multiplica nas nossas células. Mas de qualquer forma, o que a gente sabe desse em específico é que ele não tem essa característica de ficar vivo no alimento e a ponto de uma pessoa se contaminar de um alimento que foi contaminado previamente. Então ele não tem essa característica. Certo. Mas, por exemplo, professora, se uma pessoa, ela, né, não sei, tosse ou espirra em cima de uma banca de verduras no supermercado, esse vírus ele vai cair ali nos alimentos e vai ficar ali, né? Então ele vai ficar vivo um tempo ali, né? Muito provavelmente. E, então, eu queria que você comentasse sobre isso, né? O que a gente faz, né? Enfim, e outras dicas de higienização de alimentos e utensílios dentro de casa. Sim. Bom, o que a gente sabe é que ele vai se depositar nas superfícies e mesmo nas superfícies dos alimentos. Então vai ser necessário que se faça processo de higienização dos alimentos. E das embalagens onde esses alimentos estão e assim por diante. Então os processos que a gente já está acostumado a fazer, relacionados não só a vírus, mas a outras contaminações, por bactérias, por exemplo, são os mesmos, né? Então o que a gente for consumir cozido, o próprio cozimento já vai inativar os organismos vivos, as células vivas, seja da partícula viral, seja de uma bactéria, seja de um bolor, por exemplo. Agora, no caso do que a gente for consumir cru, como os vegetais folhosos, como as frutas, a gente vai precisar fazer uma higienização folha a folha, fruta por fruta, remover a casca e tomar todos esses cuidados. Certo. Lembrando que ovos a gente não pode lavar antes de consumir, né? Tem que lavar na hora, não é isso, professora? É, mas agora tem a questão de que ele possa estar contaminado externamente, né? Então a gente pode manter a embalagem em que ele veio, se essa embalagem estiver suja, ou a gente troca, tira da embalagem que ele veio e coloca numa outra caixinha e faz a lavagem antes do consumo, para que esse ovo se conserve mais. É necessário que seja dessa forma. Tá, certo. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Sobre delivery, então. A gente está pedindo, está ficando mais em casa, né? Muita gente está cozinhando mais, mas muita gente também está pedindo delivery, né? Entrega de alimentos prontos para consumo imediato, né? Que cuidados a gente precisa ter com essas refeições que são adquiridas, né? E entregues por delivery? Perfeito. Eu diria que primeiramente a gente precisa ter todos os cuidados de receber, né, esse alimento e remover a sacolinha plástica, a embalagem de onde ele veio, de preferência não comer na própria embalagem, às vezes é uma embalagem que você possa abrir e comer diretamente, mas não fazer isso. E eu diria que como um cuidado extra, a gente ainda deveria dar mais uma requentada nesse alimento. Eu faria isso. Tudo bem, se tiver folha, vegetal folhoso, de repente, vegetais folhosos, de repente, não peça salada. Faça a sua salada em casa. Peça só a preparação quente. E aí você tira da embalagem, lava as suas mãos, higieniza as suas mãos, coloca numa panela, numa frigideirinha e dá mais uma requentada, coloca no micro-ondas e depois você serve e faz a sua refeição. Certo. Professora, e é recomendável a gente comer pescados crus nesse momento, né? Quais alimentos que deveriam ser evitados nesse momento? Eu diria que os pescados crus a gente não deveria comer nunca. Nenhum momento. Nada de sushi, nada de sashimi. Os riscos são grandes, especialmente para as gestantes. A gente sempre recomenda cuidado em relação a isso. É claro que tem preparações que elas são cruas, né? Mas saiba que sempre existe um risco em fazer o seu consumo. Bom, então, voltando ao que eu acabei de falar, eu diria para a gente fazer os vegetais, as saladas, os vegetais folhosos, né? Os que são crus a gente preparar em casa, porque aí a gente tem todos os cuidados. E os crus a gente não consumir. Não consumir. Então, nem mesmo comprando, né? Por exemplo, a gente comprar um salmão congelado e fazer o sushi em casa. Isso não é recomendável. Nem agora, nem nunca. É que essa é a minha visão dentro da microbiologia, pelo cuidado excessivo que eu tenho, digamos. Mas a gente tem que saber que existe um risco. É como comer quibicru. Saiba que existe, sim, um risco. Então, o peixe cru também haverá risco. Não só de bactéria, mas de parasitos. Então, são riscos que a gente vai acabar se expondo, né? Como consumir ovos crus, como consumir leite cru ou queijo feito a partir de leite não pasteurizado. Então, são riscos que a gente corre e que eu diria que a gente deve evitar. A gente corre normalmente esses riscos, né? Não é que eles estão aumentados agora, mas enfim. Entendi, entendi. Ou eles estão aumentados. É que agora tem esse risco a mais, né? Bom, mas assim, uma coisa que a gente já sabe, mais ou menos, do coronavírus, do novo coronavírus, é que ele tem uma sobrevivência de umas 72 horas. Claro que a gente precisa estudar isso melhor. Então, talvez, pelo menos aguardar 72 horas antes de consumir o produto. Agora, se ele é cru, ele vai aguentar 72 horas, mesmo que você deixe sobre refrigeração? Então, nem sempre. É um período grande para você deixar o alimento, mesmo que refrigerado. Depende, tem alimento que não vai se manter em boas condições para consumo depois desse período. Considerando também que você adquiriu no mercado, que ele já está lá, que ele já sofreu um transporte, né? A gente não sabe como é que estava essa cadeia do frio. Como é que ele ficou armazenado lá onde você comprou, no estabelecimento onde foi feita a compra. Então, são atenções que a gente precisa agora aumentar, né? Porque tem um risco a mais. Certo. Muito bom. Professora, então, após a quarentena, né? Quando vier essa abertura que vai ser gradual, né? Que a gente imagina que vai ser gradual, enfim, dos restaurantes e dos bares, né? Que cuidado esses estabelecimentos onde a gente come, que cuidado eles vão precisar ter para que os clientes tenham, por exemplo, certeza absoluta de que os talheres não foram contaminados com gotículas de um funcionário que possa estar doente, mas sem sintomas. E que, qual que vai ser o futuro desses estabelecimentos comerciais onde a gente faz refeições, né? O que que você imagina aí desse futuro para essa, enfim, para esses locais? Bom, começando pelos talheres, a gente não tem como ter certeza mesmo. Isso a gente não tem como. Claro que tem aqueles estabelecimentos onde você recebe o talher dentro de um saquinho de plástico ou envolto num papel. Mas, de qualquer forma, você não sabe se ele já não está previamente contaminado antes de ter sido colocado nesse saquinho, nesse recipiente. Então, você não tem segurança em relação a isso. O que que você poderia fazer? Eu diria que o que a gente pode carregar na bolsa, a gente não vai sair e lavar, entrar na cozinha e lavar de novo, né? E levar no banheiro para lavar, que não faria sentido nenhum. Passar o colgel, que é o que a gente carrega na bolsa, também não faz muito sentido, porque ele vai ficar com o gel, né? Embora o álcool evapore, ele vai ficar com aquele gel que não necessariamente é comestível, né? Não é para esse tipo de aplicação. Então, eu diria o seguinte, o que daria para a gente fazer é para quem carrega um isqueiro, é você dar uma flambadinha. Isso é uma coisa que dá para fazer, né? Seria uma saída. Mas, e o futuro desses locais? Adriane, como que vai ficar? A gente vai para o bar e vai levar o isqueiro para flambar ou para desinfetar os talheres? Como vai ficar isso, você acha? É, essa flambadinha, eu acho que pode também criar uma certa estranheza do próprio local, né? As pessoas podem, o próprio estabelecimento pode não gostar, porque você está aplicando fogo, né? No utensílio. Claro que essa flambagem, ela é muito rápida, não vai danificar, mas aí você vai fazer isso no copo? Você vai fazer isso no prato? E aí vai começando a ficar um pouco estranho, né? Você pode criar uma certa estranheza. Mas, é certo que a gente vai precisar fazer medidas que são diferentes, e o próprio estabelecimento vai ter que também fazer adequações. Então, eu diria assim, possivelmente esses restaurantes que são muito grandes, que têm muitas pessoas, eles vão ter que se reorganizar, né? Se repensar. Então, possivelmente a gente não vai ter mais muitas mesas com muitas pessoas, os próprios bufês vão ter que se repensar, né? Então, talvez a alimentação ser mais à la carte do que bufê, onde o alimento também fica ali exposto, e aquele fluxo de pessoas se servindo é uma fonte importante de propagação de vírus, embora tenha afirmado aqui que não é de veiculação por alimentos, mas sim, se a pessoa espirrar sobre o alimento e você servir, você vai estar entrando em contato com o vírus, com certeza. Sim, ou se já estiver com a mão contaminada, ou se as superfícies já estiverem contaminadas. Sim, pensa que os próprios talheres que as pessoas vão servir, eles eventualmente podem contaminar o alimento, porque às vezes o talher cai sobre o alimento, então essa questão dos bufês vai ter que ser repensada certamente. Também penso nos restaurantes que são, que atendem as empresas, né? As coletividades, como os restaurantes universitários, também vão ter que se repensar, talvez fazer um horário mais longo de almoço, as pessoas vão ter que se sentar isoladamente, né? Então, vai ter que colocar o círculo onde senta um, está folgador e senta o próximo, e as pessoas vão ter que fazer as refeições mais silenciosamente, né? Meio como se fosse um monastério, né? Todo mundo meio em silêncio, sem risada, sem... Nossa! E assim, é o momento que as pessoas vão ter que tirar a máscara. Não tem o que fazer. Então, a gente vai ter que andar de máscara por um tempo, sim, isso é fato. Só que na hora da alimentação, a gente precisa tirar a máscara. E aí, o que você faz com a máscara também? Você vai colocar ela em cima ali da bancada de alimentação, você vai contaminar essa bancada também. Então, a gente vai ter que pensar até como faz para tirar a máscara e depois recolocar a máscara sem ficar fazendo contaminações, né? Então, eu imagino que... Também, outra coisa, eu diria que na entrada dos estabelecimentos seria bem recomendável fazer a medição de temperatura antes das pessoas entrarem. Isso é uma medida bem importante. Isso a gente está vendo, né? Em alguns supermercados grandes, eles estão fazendo aqui no Brasil, em alguns lugares, né? O problema é que a gente não tem testes ainda no Brasil, né? Muitos testes. A gente precisa de muitos mais testes. Muito mais testes, né? Que a gente, infelizmente, não tem até o momento. E até porque a gente não vai fazer o teste uma vez. A gente vai... Cada pessoa vai ter que ficar fazendo testes de tempos em tempos, né? Então, a gente precisa de uma quantidade de testes muito grande. Então, eu diria isso, que seria necessário monitorar a temperatura dos clientes, né? Dos comensais e não deixar entrar mesmo se a temperatura estiver elevada, porque isso é um indicador de febre, é um indicador já de contaminação, né? De infecção. Isso seria uma medida. E as cozinhas também, a parte da preparação do alimento, eles também vão ter que se repensar. Então, com menos funcionários, com mais distanciamento entre eles, existem restaurantes que são muito pequenos. Você tem o espaço dos clientes grande, amplo, iluminado, pé direito, grande. E onde os funcionários ficam é tipo uma asmorra. Pequeno, abafado, com muito vapor, né? Do próprio alimento. Então, assim, as medidas de higiene, o manipulador, ele recebe o treinamento do que ele precisa fazer. E se você for ver, as recomendações serão muito parecidas, né? O que muda a partir do coronavírus? As recomendações são muito semelhantes. Então, todo rigor que já tem que ter, ele permanece. Aí tem a questão, por exemplo, da máscara. A máscara não é obrigatória e nem é recomendada na hora do preparo dos alimentos. Porque o cozinheiro, os copeiros, enfim, as pessoas que estão ali preparando a alimentação, elas também, especialmente o cozinheiro, ele está experimentando o alimento, ele está vendo, né? Como é que está o tempero, como é que está a quantidade de sal. Ele tem que ir fazendo os ajustes ali da preparação. Então, se ele tiver de máscara, como que ele faz? Ele tira, põe, sobe, desce. E aí ele mais se contamina, mais se atrapalha ali na atividade dele do que outra coisa. Então, a gente vai ter que estudar. Não, mas tem que pôr de qualquer forma, faz mais trocas, faz um treinamento. Mas é alguma coisa que a gente ainda vai ter que estudar melhor, como que vai ser feito. Possivelmente vai ter muito também a parte de telecomunicação, né? Então, possivelmente. E também monitoramento por vídeo, por filmagem, né? Então, possivelmente vai ser meio, vai ser um pouco invasivo também, né? Então, vai estar lá o cozinheiro preparando e vai ter uma câmera lá monitorando. Se ele coçou o olho, né? Se ele coçou o ouvido, mexeu no cabelo, se ele mexeu no celular, que é uma coisa que não pode, de forma alguma. Então, isso é algo que vai acontecer. Inclusive, deve ter também uma tela de computador, enfim, onde ele recebe orientações, né? Instruções. Faça, não faça isso. E a gente vai se comunicar mais virtualmente. Possivelmente, isso vai ser uma tendência. Certo. Muito bom, professora. Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, nos restaurantes, nos países onde já está ocorrendo uma certa abertura. Ou mesmo na China. Eu não sei como está isso, assim. É difícil encontrar informações sobre como esses bares e restaurantes estão funcionando, que medidas estão tomando. Há poucos dias eu vi, como eu tinha comentado com você antes da gravação, da entrevista, um bar que colocou um vidro entre os clientes e falou, olha, isso talvez possa ser o futuro desses locais. Vocês têm notícia? Vocês estão... Essas informações chegam para vocês de como esses locais estão funcionando nesses países? O que que... Enfim, que outras soluções, como esse vidro, por exemplo, que... Eu acho que é uma solução curiosa, mas não sei se é uma solução efetiva, né? Não sei como... E essas placas também de acrílico já foram colocadas nos supermercados, né? Para proteger o operador do caixa, o que eu acho uma medida muito boa, né? Inclusive, a gente que manipula o cartão e a maquininha e o funcionário fica ali resguardado, que nesse caso eu acho uma medida muito boa. Num restaurante vai ser muito estranho, né? Você ter uma placa de acrílico, vidro, o que for, entre as pessoas, né? Entre os clientes ali que estão na mesma mesa. Talvez, assim, essas placas entre mesas, talvez, seria uma opção melhor. Mas, esse tipo de anteparo, né? Também está sendo colocado em táxi, né? Então, é uma forma também de proteger ali o taxista. E a gente vai ver algumas medidas nesse sentido. O que se sabe, o que eu já escutei, né? Em países da Europa, é a orientação de que a quantidade de pessoas, de usuários, de clientes, tem que ser 30%. Não pode passar de 50%, né? Da capacidade do local. E a fiscalização... E a fiscalização vai ter que ser bem firme também, né? Em relação a isso. Sim, nós estávamos acostumados, né? Há muitos restaurantes e bares, enfim, onde as pessoas faziam fila na porta para entrar. Né? Pizzarias, né? E a gente ficava lá 30 minutos, 40 minutos, aguardando para entrar. E casa cheia, lotação cheia, todas as mesas repletas. E a gente vai ter que passar a viver numa situação diferente. Isso não vai mais ser a nossa rotina daqui para frente, pelo menos por um tempo. Sim. Pelo menos até sair a vacina, pelo menos, né? Sim. Até a gente ter a vacina feita, distribuída. E as pessoas se vacinando, efetivamente. Porque quando um grande número de pessoas se vacinam, a gente faz uma barreira mesmo. Que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Porque a gente sabe que agora muitas pessoas estão se recusando a tomar N tipos de vacinas ou vacinar os seus filhos. E a gente vai ter que vencer isso também. Então, na hora em que o grande número das pessoas se vacinam, aí a gente tem uma barreira verdadeira, efetiva, contra a disseminação do vírus. Maravilha. Professora, é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, agradeço a oportunidade. Eu diria que, pelo menos, a gente tem um ponto interessante que aumenta... É porque eu gosto dessa área, né? Mas eu acho que o mundo vai se tornar mais higiênico. O que eu acho bom. Eu gosto dessa ideia. Mas eu temo pelo isolamento social, pelas relações humanas, pelo distanciamento das pessoas, pela depressão, né? Que as pessoas se desmotivem de viver, de fazer as coisas. E eu diria, deixaria como mensagem justamente o contrário, né? Que quando a gente puder voltar para as atividades, que a gente retome, assim, uma vontade de viver e de não desperdiçar aquela oportunidade de estar assistindo aquela aula, de que as coisas ganhem um sentido diferente. Ah, nossa, agora eu estou vindo no cinema de novo, então eu vou aproveitar mais ainda. Eu estou vindo no shopping e vou aproveitar mais ainda. Eu estou com a minha família, eu estou com os meus amigos, né? Então eu vou dar um significado mais intenso para isso. Eu espero que assim seja. Sim, todos esperamos. Mas muito bom, então, professora. Agradeço muito a sua entrevista. Obrigada. Até mais. Até mais.